É hora de batalha! Nesse quadro nós fazemos um comparativo entre pontos relevantes da ficha técnica de dois modelos concorrentes. O vencedor da categoria leva a cor verde, o perdedor a cor vermelha e, se empatar, ficam pretos. Cada categoria vale um ponto e, no final, conhecemos o vencedor dessa batalha. A batalha de hoje é entre o Volkswagen Virtus 1.6 MSI automático, que está custando R$ 90.090, contra o Fiat Cronos Precision 1.8 automático, que está custando R$ 90.790. Fiat Cronos Precision 1.8 automático, que está custando R$ 90.790. Fiat Cronos Precision 1.8 automático, que está custando R$ 90.790. E o Volkswagen Virtus 1.6 MSI automático ganhou essa batalha. Lembrando que a ideia do quadro é que cada um consiga observar os dados lado a lado e veja qual modelo se enquadra melhor no seu gosto ou necessidade. Até a próxima batalha! E aí E aí E aí